Três mulheres e um homem, todos lusodescendentes, foram detidos nos Estados Unidos por suspeitas de envolvimento na morte de um bebê de apenas um ano. Um dos envolvidos é um jovem de 25 anos que está acusado de espancar um menino até à morte. O cenário de uma criança de um ano de idade apenas, com uma fralda nos braços dos paramédicos no número 95, transformou a manhã de domingo dos moradores deste bairro em Pawtucket, no estado norte-americano de Rhode Island. As autoridades tinham sido chamadas ao apartamento dos quatro lusodescendentes e encontraram um menino com marcas de agressões e com dificuldades em respirar. Os hematomas que Santiago tinha no rosto levaram a que o bebê fosse transportado para o hospital de urgência. Foi já no Hasbro Children's Hospital que o menino perdeu a vida. Os quatro residentes no apartamento são naturais de rapas nos Açores e estarão de forma ilegal nos Estados Unidos. Carolina, Carla e Daniela Ledo e João Rezendes, todos jovens entre os 22 e os 32 anos, foram detidos pela polícia norte-americana e interrogados. As três mulheres foram acusadas de expor as crianças ao perigo. João Rezendes, de 25 anos, foi acusado de homicídio negligente e por três crimes de maus tratos. Segundo as autoridades norte-americanas, o jovem terá esbofeteado repetidamente o menino, que acabou por ser espancado até à morte. João Rezendes ficou detido e será esta quarta-feira ouvido no Tribunal Distrital de Providence.